Olá meus alunos, tudo bem com vocês? Então nesta videoaula vou mostrar o resultado de uma aula prática que nós fizemos algumas semanas atrás que como vocês devem estar lembrados, o objetivo dessa aula foi demonstrar que os micro-organismos basicamente aqui fungos e bactérias estão em todos os lugares que mesmo a gente não enxergando diretamente fungos e bactérias eles estão presentes nos mais diversos ambientes. Então o que vocês fizeram? Vocês pegaram suaves esterilizados que basicamente são cotonetes e aí vocês coletaram amostras ambientais de diversos lugares diferentes e vocês inocularam essas amostras então, esses micro-organismos em placas de petri que são esses pratos de vidro contendo um meio de cultura gelificado que vai propiciar a multiplicação dos micro-organismos. Então vocês devem lembrar que vocês pegaram esse suave esterilizado coletaram a amostra ambiental e aí abrindo a placa de petri vocês fizeram o que? Vocês fizeram um espalhamento da amostra, certo? Em cima do meio de cultura gelificado, que é o agar, que a gente chama. Posteriormente essas placas foram identificadas e foram colocadas na estufa a 35 graus Celsius por 24 horas e depois foram colocadas as amostras na geladeira. Então nessa videoaula eu vou filmar as placas, vou mostrar qual foi a contaminação que foi encontrada. E o objetivo, mais uma vez, dessa aula prática é mostrar que os micro-organismos estão em todos os lugares. Pessoal, então assim, o meio de cultura que a gente utilizou para fazer esse experimento é o agar padrão para contagem, é o famoso PCA. Ele privilegia o desenvolvimento de bactérias, mas fungos também poderão se desenvolver. Então inicialmente eu quero mostrar para vocês as diferenças de colônias de fungos e bactérias no crescimento na placa. Então se vocês observarem aqui, claramente a gente percebe aqui que são colônias de fungos, de bolores, que eles têm um aspecto muito característico deles, que é um aspecto esponjoso, normalmente uma colônia relativamente grande. As colônias de bactérias, elas são consideravelmente menores, elas podem ser de diferentes cores, de acordo com a espécie. Então aqui é uma colônia, aqui é uma colônia, outras colônias, elas normalmente são de um aspecto bastante diferente. Então quando você olha uma placa é interessante você observar o que são colônias de fungos e o que são colônias de bactérias. Então vou mostrar essa placa aqui para vocês. Essa placa aqui é da Lenir, é da porta do bar, do corrimão da porta do bar. Então vocês vejam ali uma pequena contaminação tanto de fungos quanto de bactérias. Temos aqui uma outra placa, é da Luna Lassi, do nariz. Então aqui também se observa o crescimento de fungos e de bactérias. Então vocês vejam assim, claramente se percebe aqui colônias de fungos, algumas colônias de fungos, de bolores. E esses pontos bem pequenos aqui são colônias bacterianas, colônias de bactérias. Então é importante você saber essa diferenciação visual do que é uma colônia de fungos e o que é uma colônia de bactérias. Tá pessoal? Então vou seguir ali mostrando a amostra para vocês. A primeira placa aqui que eu quero destacar para vocês é da Luna Angela do Cabelo. Então se nós analisarmos aqui, não houve crescimento microbiano, nem de fungos, nem de bactérias. Isso pode significar várias coisas. Talvez ela não pegou corretamente a amostragem. Não quer dizer que o ambiente não tenha nenhum micro-organismo. Isso acontece aqui na placa, que vocês podem ver que ela arrebentou um pouco o agar. Quando você passa o suave com muita força, você acaba rasgando o agar, que foi o caso aqui. Mas possivelmente, o local que ela pegou a amostra do couro cabeludo ali, a contaminação microbiana seja bastante baixa. Então não acabou dando crescimento de nenhuma colônia. Temos agora aqui a placa da Adriane, que ela fez um experimento bem interessante. Ela fez uma amostra do braço sujo. Então nós vemos aqui colônias de bactérias e colônias de fungos. Basicamente uma colônia de fungos bem grande aqui. E aí, se eu me recordo, ela passou álcool 70 e fez uma nova amostragem do braço limpo. Então nós observamos aqui que a eliminação de micro-organismos aparentemente não foi de 100%. Tem uma ou outra colônia de bactérias. Mas mostra o efeito então do álcool 70. Essas outras duas placas também são da Luna Adriane, que eu auxiliei ela a fazer a análise. Que nós coletamos o suave de mãos. E a mão suja então, que não está tão suja assim, a contaminação é baixa. Nós vemos aqui duas colônias de fungos, de bolores. Inclusive essa aqui é uma colônia bastante grande. Mas independentemente do tamanho, essa colônia se origina de um único esporo. E aqui uma célula, aliás uma célula não, uma colônia bacteriana. E aí a gente passou o álcool 70 nas mãos e fez-se uma análise da mão limpa. Após a passagem de álcool 70. E não houve crescimento de nenhuma colônia, nem de bactéria, nem de fungo. Então mostra claramente a ação do álcool 70 na assepsia das mãos. Continuando aqui, agora a placa do Isaías. Mão limpa, passagem de álcool 70. Então a gente vê também uma concentração de micro-organismos extremamente baixa. Apenas quatro colônias. Então a mão é com uma contaminação bastante baixa. Temos uma outra placa aqui da Luna Nelly. Que mostram várias colônias de bactérias. Tanto colônias amarelas como colônias brancas. Isso significa que são micro-organismos de espécies diferentes. E também algumas colônias de fungos. Essa placa aqui, a amostra é do rosto. Então a amostra da pele. Nós temos mais uma outra amostra de pele aqui. Que é da Luna Nelly. Então vocês conseguem ver aqui algumas colônias de bactérias. Algumas colônias grandes, relativamente grandes. E várias colônias bem pequenininhas. Mas o que interessa não é o tamanho das colônias. É o número de colônias. Certo? Continuando aqui. Temos mais a placa da Luna Ângela. Do telefone celular. Vemos algumas colônias ali de bactérias. Mas uma contaminação que não é alta. Uma contaminação bem baixa. Próxima placa da Luna Nelly. Uma amostra da boca. Então nós vemos aqui também diversas colônias de micro-organismos. De bactérias. Algumas colônias facilmente visíveis. E se vocês prestarem atenção. São um grande número de colônias que a gente tem dificuldade até de ver. Extremamente pequenas. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Vocês podem ver que elas são mais ou menos transparentes. Esses pontinhos bem pequenininhos. Cada pontinho desse aqui também é uma colônia bacteriana. Porque naturalmente na boca a gente tem uma concentração alta de micro-organismos. Próxima placa é a do Jonatas. A amostra do telefone celular. Também mostra algumas colônias de bactérias. Então mostrando ali também a presença de micro-organismos. Próxima placa aqui da Dani. A amostra da mão. Então vocês conseguem ver aqui também a contaminação da mão. Várias colônias de bactérias. Vocês podem ver até de cores diferentes. Isso indica que são espécies diferentes. Então a contaminação na mão. Obviamente você não enxerga isso de forma visível. Você coloca isso no meio de cultura. Você tem a formação de colônias. Você consegue perceber a contaminação bacteriana. Mais uma amostra do aluno Isaías da Boca. Que vocês vejam também um grande número de colônias. Colônias bem pequenas. Por que algumas colônias ficam maiores do que outras? Isso é uma característica da espécie. E o quão bem ela está adaptada a esse meio nutriente. As colônias que são muito pequenas. Elas não estão no ambiente ideal. Então a multiplicação delas é mais reduzida. Então elas formam colônias pequenas. Elas provavelmente têm alguma limitação de nutrientes. Mais uma placa do aluno Isaías. Mostrando a mão suja. Então vocês vejam aqui. Mão suja. Uma quantidade relativamente grande de bactérias. Colônias. Presentes ali que a gente consegue ver na forma de colônias. Seguindo aqui a placa da aluna Ângela. Também uma amostra da boca. Então vocês também conseguem perceber aqui. Colônias que não são tão facilmente visíveis. Que elas têm uma cor mais transparente. Mas uma quantidade relativamente grande de colônias. Colônias. Que mostra a contaminação que a gente tem ali na boca. Certo pessoal? Próxima placa então. É da aluna Lenir. Que é do laboratório de informática. Aliás. Da maçaneta da porta. Do laboratório de informática. Então também uma pequena contaminação. Algumas colônias ali de bactérias que apareceram na placa. Então vai ficando uma coisa clara para vocês. Mesmo a gente não enxergando. Os micro-organismos estão em todos os lugares. Mais uma placa do aluno Jonatas. Da manivela do laboratório. Da porta do laboratório. Acredito que seja do próprio laboratório aqui. De microbiologia. Então a gente vê também ali uma colônia de fungos. E várias colônias de bactérias. Então a maçaneta ali onde várias pessoas colocam a mão. Um local naturalmente contaminado. Próxima placa é da aluna Ilda. A amostra da orelha. Então a amostra da pele. Nós vemos aqui uma colônia de fungos. E algumas colônias de bactérias. Contaminação relativamente baixa. Mas naturalmente a nossa pele. Ela contém micro-organismos naturalmente presentes. Próxima placa é da aluna Lassi. Do telefone. Então aqui a gente vê uma quantidade razoável. De bactérias presentes então na superfície do telefone. Certo? Continuando. Aqui temos agora a placa do aluno Paulo. Da palma da mão. Então palma da mão do aluno Paulo. Também mostra colônias tanto de fungos. Quanto de bactérias. Mas é uma contaminação que não é alta. Apenas algumas colônias de micro-organismos. Seguindo aqui a placa da aluna Ângela. A amostra da unha. Então a amostra da unha da aluna Ângela. A gente vê aqui no mínimo uma colônia de fungos. Aqui essa colônia maior. E uma grande quantidade de colônias de bactérias. Então vocês conseguem perceber obviamente que uma unha que possivelmente esteja um pouco suja ou contaminada. Ela pode ter uma grande quantidade de bactérias presentes ali. Próxima placa da aluna Nelly Corrimão da Cantina. Então aqui também se percebe já uma contaminação consideravelmente elevada. Tanto de bactérias quanto de fungos. Vocês podem ver várias cores diferentes de colônias de bactérias. Que mostra uma diversidade de espécies presentes ali no Corrimão da Cantina. Próxima placa é da aluna Meire Balcão do Bar. Então Balcão do Bar a gente também percebe uma quantidade relativamente alta. Principalmente de fungos. Então vocês conseguem ver aqui várias colônias de bolores. Algumas colônias de bactérias também. Que mostra então essa contaminação superficial. Certo? Seguindo aqui temos mais uma placa da aluna Adriane. Que é... Não está muito legível aqui. Mas parece que é Corrimão. Tá? É um Corrimão. Então a gente também vê aqui várias colônias. Principalmente fungos. Algumas bactérias. Que mostra também a contaminação superficial deste local. Mais uma placa do aluno Jonatas. A mão sem álcool. Então... Mão suja. Então a mão suja que não foi feita a asepsia com álcool 70. Então vocês vejam ali uma colônia de fungo, de bolor. E várias colônias então de bactérias. Algumas maiores e várias colônias bem pequenas. Então naturalmente as nossas mãos. Mesmo a gente não visualizando a olho nu a essa contaminação. Os micro-organismos estão ali. Pessoal. Esse era o objetivo da aula prática. Mostrar que os micro-organismos estão em todos os lugares. A placa agora da aluna Lenir. Mesa do bar. Então mesa do bar. Mostrando também uma certa contaminação superficial. Basicamente aqui de esporos de fungos. Essa contaminação pessoal de superfícies diversas. Ela é relativamente normal. A menos que eu tenha passado algum desinfetante. Algum produto de limpeza. Ou feito a higienização momentos antes. É normal eu encontrar um ambiente. Uma superfície contaminada. Tá pessoal. A gente sempre tem que contextualizar esses resultados. Próxima placa da aluna Ilda. A identificação aqui diz micro. Não sei se é do micro-computador. Ou do laboratório de micro. Mas é de alguma superfície. Mostrando aqui principalmente colônias de fungos. Então mais uma contaminação superficial. Placa da aluna Ilda. Próxima placa então daqui da aluna Lassi. A amostra do pé. Então mais uma amostra da pele. Que a gente consegue ver aqui várias colônias de fungos. Várias não. Algumas colônias de fungos. E uma grande quantidade de colônias de bactérias. Vou tentar dar um zoom aqui para vocês. Para mostrar. Então isso é natural pessoal. Nos pés. Região mais úmida do corpo. Principalmente quem usa calçado fechado. É natural ter uma grande contaminação com bactérias. Então mostra a superfície contaminada ali da pele. Próxima placa do aluno Eleandro. Micro-ondas. Não sei de onde que ele pegou a amostra ali do micro-ondas. Mostrando também a contaminação. Tanto de bolores quanto de bactérias. E essa placa aqui também é interessante vocês observarem. Que é fácil ver a diferença do que é um fungo. Que tem essa estrutura esponjosa. Que pode ser de cor mais clara. Mais escura. Isso é uma característica de cada espécie. Muitos fungos são cinzas. Outros são avermelhados. Então a amostra de micro-ondas. Tanto bactérias quanto fungos. Ok. As placas mais contaminadas eu deixei para o final. Temos aqui. Próxima placa da Luna Ângela. Do Bebedouro. Bebedouro. De vários anos que eu faço análise microbiológica aqui. Normalmente a contaminação dá bastante elevada. Então aqui a gente vê uma grande quantidade de amostra. De colônias de bactérias presentes no bebedouro. Tá pessoal. Isso aqui está bem nítido. Que é uma contaminação consideravelmente elevada. Certo. Próxima placa da Luna Nelly. A amostra da mão. Essa placa aqui ela está consideravelmente contaminada também. Basicamente por colônias de bactérias. Vocês vejam aqui que temos algumas colônias de cor amarelada. Até de cor mais avermelhada. E várias colônias de cor branca. Essa coloração pessoal é uma característica de cada espécie. Que diferentes micro-organismos eles produzem pigmentos coloridos. Então por isso que dá essa cor diferente. Então a mão da amostra ali da Nelly. Uma mão consideravelmente contaminada. Possivelmente antes de fazer a sepsia com álcool 70. Então muitas vezes a gente olha uma mão. Que nem a minha aqui. Aparentemente limpa. E ela pode estar cheia de micro-organismos. Tá pessoal. Então aqui a gente está fazendo algumas observações bastante importantes. Que eu quero que vocês levem para a vida profissional de vocês. Temos mais uma placa aqui do aluno Eleandro. Do telefone do orelhão. Essa placa aqui também mostra uma contaminação consideravelmente elevada de fungos. Algumas colônias de bactérias também. Mas principalmente fungos. Então o telefone ali. O orelhão. Onde várias pessoas ali colocam a mão. Então um ambiente também bastante contaminado. Mais uma placa do aluno Paulo. Bebedouro do lado da cantina. Mais uma placa do bebedouro pessoal. E essa placa aqui está bastante contaminada. Principalmente de colônias de bactérias. Então vocês conseguem ver aqui uma amostra do bebedouro. Com um grande número de colônias. Isso indica que o local aqui ele apresenta uma contaminação bacteriana bastante alta. Porque é um ambiente ali que tem umidade. Tem água. Às vezes pode ter resto de alimento ali. Várias pessoas usam. Então é um aparelho de uso comum. Então normalmente a amostra de bebedouro ali a contaminação é bastante elevada. Vocês quando utilizam bebedouro. Vocês não enxergam essa contaminação. Mas essa contaminação ela está presente ali. Então isso reforça para vocês a importância de muitas vezes se fazer limpeza. Se fazer a sanitização de superfícies, de equipamentos, a sepsia das mãos. Por exemplo com álcool 70. Mas também existem outras substâncias. Porque os micro-organismos a gente não enxerga eles diretamente. Mas eles estão ali. Então vocês estão vendo isso de forma bastante clara. Temos mais uma amostra aqui da aluna Meire. A amostra da mão. Então a amostra da mão também, sem ter feito a sepsia, mostra algumas colônias de bolores. Como aqui, aqui. E o restante uma quantidade consideravelmente alta de bactérias. De colônias de bactérias. Então é uma mão naturalmente contaminada. Como a maioria das nossas mãos é no dia a dia. Se a gente não passa nenhuma substância asséptica. Temos uma outra placa aqui do aluno Isaías. Do vaso sanitário. Uma placa bastante interessante também. Porque ela mostra uma contaminação bastante alta de bactérias. Vocês podem observar algumas colônias aqui de tamanho maior. E várias e várias. Podemos dizer aqui milhares de colônias. De bactérias. Colônias bem pequenas. Mas que nem eu falei para vocês. Não importa o tamanho. Importa o número de colônias. Porque é o número de colônias que vai determinar qual que é o grau de contaminação. Então vaso sanitário. Vocês vejam ali o grau de contaminação. De bactérias. Temos as duas últimas duas placas do aluno Jonatas. A amostra do pé. Então a amostra de pele. Vocês vejam aqui também uma alta concentração de bactérias. Principalmente. A gente consegue ver ali uma outra colônia de bolores. Que são fungos. Mas uma quantidade bastante alta então de bactérias. E é natural pessoal. Principalmente quando você está utilizando um calçado fechado. Você pegar uma amostra de suave do pé. Principalmente entre os dedos. Que é uma região mais quente. Úmida. E você tem uma alta concentração de bactérias. Isso é esperado. Inclusive várias dessas bactérias são responsáveis pela questão do chulé. Por exemplo. Então a gente não enxerga os micro-organismos. Eles estão ali em todos os lugares. Isso está ficando bastante claro para vocês. Não é pessoal? Última placa da aluna Ilda. Também da ponta dos dedos. Aí eu só não sei se é da ponta dos dedos dos pés ou das mãos. Acredito que seja dos pés. Uma placa também com uma contaminação bastante alta. E vocês conseguem ver aqui que a contaminação. Ela se deu exatamente por onde passou o suave. Então o suave foi contaminado com a amostra. E depois ela fez esse espalhamento. E os micro-organismos então eles começaram a absorver umidade e nutrientes do ágara. E começaram a se desenvolver. Então vocês vejam aqui uma grande quantidade de colônias. Quando o grau de contaminação é bastante elevado pessoal. Quando o número de colônias é bastante grande. Na medida que as colônias vão crescendo. Uma vai encostando na outra. E a gente não consegue mais ver colônias isoladas. Você vê uma única massa celular sem ter a possibilidade de enxergar colônias isoladas. Então aqui a gente vê algumas colônias maiores. Mas as colônias bem pequenas. Praticamente uma colada na outra. Isso nem é possível fazer uma contagem. Só comparando com uma outra placa. Por exemplo aqui. A gente consegue ver com mais nitidez. As colônias um pouco mais isoladas. Mas mesmo assim o número de colônias é bastante elevado. Tá pessoal. Então assim. O que que a gente consegue concluir com esta aula prática. Que apesar de nós não enxergarmos diretamente fungos e bactérias. E outros micro-organismos também. Mas aqui a gente visualizou fungos e bactérias. Eles estão em todos os lugares. Em todos os ambientes. Então essa é a principal conclusão. E esse foi o principal objetivo desta aula prática. E eu acredito pessoal. Que talvez alguns de vocês tenham ficado surpresos. Com a quantidade de micro-organismos encontrados em algumas amostras. Mas isso não é nenhum absurdo. Não é nada de anormal. Fungos e bactérias. Assim como vírus, protozoários e outros micro-organismos. Eles estão amplamente distribuídos na natureza. Em todas as superfícies. Inclusive na nossa pele. Na nossa boca. Então é natural que quando a gente pegue amostras desses locais. Que a gente identifique esses micro-organismos. Então todos os resultados sempre precisam ser contextualizados. Então é claro que uma pessoa que vem da rua. Que você faça uma análise dos micro-organismos presentes na palma da mão. Que vai dar uma contaminação às vezes bastante elevada. Agora se você fizer uma análise da mão. De um manipulador que está produzindo alimentos. Num ambiente higienizado. E essa contaminação dá bastante elevada. É claro que ali você vai ter um problema. Se você fizer uma análise mais específica. De mão de manipuladores. E encontrar ali bactérias patogênicas. Encontrar ali coliformes fecais. Ou encontrar bactérias salmonela. Isso também é um problema. Se você fizer análise de uma superfície qualquer ali fora. Ou de um corrimão de uma porta. É natural você encontrar uma contaminação. Agora é claro que se você fizer essa análise. Dentro de um hospital. De uma sala de cirurgia. Ou numa indústria de alimentos. Num local de processamento. E você encontrar uma alta contaminação microbiana. Isso é algo negativo. Então o resultado ele sempre precisa ser analisado. No contexto em que isso se encontra. O que agora será feito com essas amostras. Com essas placas. Eu não sei quais as espécies de fungos e de bactérias que eu tenho ali. E elas estão ali nas placas. Em alta concentração. Então essas amostras biológicas. Elas não podem ser descartadas no lixo comum. Não podem ser descartadas no meio ambiente. Então eu preciso esterilizar. Esse material biológico contaminado. Na auto-plave. 121 graus Celsius por 15 minutos. Então todos os micro-organismos presentes ali. Vão ser destruídos pela ação do calor. E depois sim. Aí esse ágara. Ele será colocado no lixo orgânico. E as placas lavadas. Podem serem usadas posteriormente. Tá bom pessoal? Então seria isso nessa videoaula. Até a próxima aula então.